Muito bem, investidores e investidoras, tudo certo com vocês? Este vídeo aqui vou falar sobre duas queridinhas pedidas por e-mail, por Whats, por DM no Instagram, lojas americanas e Betol, ambas fazem parte do mesmo grupo, vou falar sobre americanas primeiro, pois é a lucrativa da turma e depois eu falo sobre a Betol, certo? 29, o ano de fundação dela junto com o pós-crise capitalista, uma das maiores tradicionais redes de varejo do país, mais de mil lojas, 400 distribuição. A nível 1 não é o melhor segmento de listagem, porém tem tag-alone, tanto na preferencial, o que é que eu vou falar? Vou falar sobre a LAMI 4, tá certo? Aqui esse cara é o sócio majoritário da LAMI 3, a LAMI 4 é diferente, já vou falar para vocês como ela é fatiada. Free float, 55% ótimo, um reclame aqui excelente. Nem sempre foi assim, hein? Bom, aqui para vocês do celular, eu acho que está com zoom já, vocês conseguem ver, me deixem um feedback, mas é uma empresa que há tempos já tem baixa alavancagem, ela não é um exemplo total de alavancagem, mas é baixa alavancagem, o que é legal, lucrativa mesmo nos períodos de crise, vamos colocar 2008 até 2015, certo? Bem verdade que ela encontra aqui um amadurecimento, suas receitas e seus lucros, depende muito do ano, ela varia muito a sua margem, a sua lucratividade de um ano para o outro, mas a receita continua a mesma, aqui ofertas, promoções, lá, 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 então ela é uma gangorrinha amadurecida, bem verdade e lucrativa, por isso que no gráfico a gente vai ver uma consolidação gigante, minha opinião, né? Aqui, a fatia dela, primeiro valor dela de mercado, 30.3 bi, a fatia da preferencial está com o Carlão, Carlos Alberto de Veiga, se cupira, está muito pouquinho aqui, também Sedar Trade, muito pouquinho, certo? Mais destaque para o Massachusetts, Mutual Life Insurance Company, BRC, um destaque bacana, Catos, holding, não sei como que pronuncia, e outros, está certo? Então, gringos na parada. Fundamentos, é uma ação super cara, o PL, lá, nas alturas, o PL tende a ser gigantesco, assim, porque a ação tem uma baixíssima lucratividade, vamos dizer assim, baixíssima margem, né? Aqui, se você quer participar do setor de varejo, não foge muito aqui, tá? Preço, valor patrimonial muito alto, então ela está fora do meu radar. ROE se destaca, né, com dois dígitos, o que é legal, positivo com dois dígitos, e o ROE chegando lá, tá certo? Um pouquinho de dividend yield, eu vou trazer para vocês, lucrativa no último ano, o seu dividend yield desse ano foi de 7 centavos, lá no dia 4 de janeiro, começou o ano já ganhando. Se você comprou a Lame há um ano atrás, setembro de 2019, você está com uma valorização de 23, quase 24%, contra 32% do IBOV, tá certo? Muito legal aqui, vamos para a queridíssima, enquanto eu olho aqui para Cielo, certo? Cielo está em ponto em que eu logo, logo me disfarei do último lotinho de Cielo. Vamos lá, falar sobre a Lame 4. Lame 4, certo? Lame 4 abre nas alturas hoje, muito próximo de uma região de resistência. Mas para falar da Lame 4 para vocês, tenho que voltar lá para o mensal, né? Desculpem, mas vamos lá. O que eu tenho aqui, galera, no mensal? Não se preocupe, pessoal do celular, eu vou desenhar aqui. Uma gigante pernada, que não pode ser dessa cor, senão vocês não enxergam. Uma gigante pernada aqui. Uma retração, tá certo? Enquanto eu toco o alarme da Cielo, uma retração. Uma quebra do pivô, tá? Depois mais uma projeção. E agora a próxima projeção desse mesmo fluxo amarelão, está dando em 22,57. E é lá que eu imagino que ela vá. Eu tenho um ponto divisor de águas do Mestre Dividendos em 18,23. E ela já está começando a usar como suporte esse ponto. Vamos lá para o semanal para trazer esse ponto para vocês. Justamente esse que vocês estão vendo. 18,8 e 18,23. Então, o preço, quando tocou de baixo para cima, é resistência. Quando conseguiu vencer e parar por aqui, é suporte. Então, aqui já é suporte para mim na Lame. R$18,00. Está no melhor do mundo. Você vai pegar toda essa pernada e vai tentar projetar lá para cima, 21,28. Eu que tenho a expectativa que ela vá para 22,57. Gráfico mensal, falando mais alto que o semanal. No diário, nós temos a formação, mesmo que em um patamar mediano, que é esse aqui, de preços. Formação do ombro, cabeça, ombro. Nós tivemos o ombro, cabeça, ombro clássico de venda. Bão, 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 bão. Certo? Linha de tendência. Aí, rompeu. Bão. Ombro, cabeça, ombro. Certo? Se apagar, desenhar um pouquinho melhor aqui. Bão, cabeça e ombro. Teve cabeça dupla. Cerveró dupla. Certo? E aqui, a mesma coisa aqui embaixo, para variar, sempre assim. São os movimentos de reversão. Bão, bão, bão. E aí começa a subida. E a possibilidade de se formar mais um. Possibilidade não, já é, na minha opinião. Então, esse cara, caso venha a romper, o pullback já começaria a andar de novo para cima. Tá? Então, interessante. Eu tenho um bebê abandonado. Eu não sei como chama esse candle aqui, esse gap. Certo? Então, eu elimino ele, corto ele. Suportaço agora, junto com as minhas linhas aqui do mestre de dividendos. Toca perfeitamente. Então, show de bola. A ideia é aproveitar um alvo e dois alvos. Certo? Mensal, semanal, diário. São os três alvos. 20, 71, 21, 28, 22, 57. Tá? Quem que eu vou acompanhar aqui com bons olhos na venda? Bom, a gente pode enxergar que nós fizemos um, dois, três. Então, o amarelo é legal. E o verde? Tá certo? Então, tanto o verde como o amarilo estarão sendo plotados e acompanhados de perto. Então, esse cara aqui se repetiu aqui perfeitamente com um bebezinho abandonado. Ou sei lá como chama esse candle. Quem souber já manda bala aí nos comentários. Vou acompanhando esse cara. Certo? O outro é o irmão um pouquinho maior. Que é esse aqui. Bom, bom, bom. Vou acompanhando ele também. Tá certo? Essa é a maneira pela qual eu enxergo essa, vamos dizer assim, essa movimentação. E tem um ponto que é para os Schumachers da vida. Que é justamente o 18 e 63 e o 19 e 15. 19 e 17. Então, são pontos ágeis aí. Certo? Se você imagina que ela vai fazer uma retraçãozinha pequena e voltar. Ou se ela vai fazer uma retraçãozinha um pouquinho maior e voltar. Certo? Alvos, sinceramente para mim, stop. Se você for um cara swing, treino e curto, tem que estar nesse cara. Porque o mercado simplesmente rejeitou essa região aqui e subiu. E se você é investidor, não tem stop. Se você é um cara position, eu já tenho que... Eu falaria para você o semanal. O semanal é o melhor dos mundos. Certo? A região mais rejeitada, fica meio que óbvio, aqui para uma simples linha, ou duas linhas, é essa região. Então, sobra esses cantinhos aqui para esconder o risco. Só que aí o retorno já está mais próximo do que distante o risco está. É uma opção de cada investidor, investidora. Olha a lateralização, essa maturidade fundamentalista, transportada para gráfico. Então, o custo de oportunidade é meio caro dela. Mas, se vier para uma explosão, esses são os alvos. Certo, galera? Espero que vocês tenham gostado. Mas antes, temos a Betol. Betol, fundada em 2006, comércio varejista. Líder em comércio eletrônico da América Latina. Marcas como a Americanas, Lojas Americanas, Submarino, Shoptime, entre outras. Novo mercado, esse aqui sim. Segmento de listagem é ótimo. A Free Float, muito bom. A gente vai falar sobre a Betol 13, a única. Certo? Lojas Americanas é o sócio majoritário. Não recomendado. Muito bem, muito bem, muito bem. Aqui a gente vê o oposto. Uma empresa extremamente alavancada, deficitária desde 2011. Ou seja, a crise aqui doeu. Diferente das lojas americanas, mais focada, mais simples, menos alavancada. Então, aqui é ruim, porque ela tem um decréscimo de receita. Certo? E até uma estagnação, bem verdade, de deficitária, de prejuízo. Mais um decréscimo de receita. Isso é chato. Quem está no papel? Bom, Lojas Americanas, McQuire Group Limited, FMR também. Certo? Fabião é o responsável pelo RI. Se você quer saber de coisas ruins, estão aqui. PL negativo. Nada de bom para falar aqui, galera. Deficitaram no último ano, no último mês. Então, especulação bruta aqui. Turn around, especulação, algo assim. Se você investiu na Betol há um ano atrás, você, diferentemente de quem é lucrativa, certo? Está dobrando aí o Bovespa. Então, o mercado financeiro tem esses nuances. Ah, eu estou investindo naquela lucrativa faz oito anos, estou ganhando 20%, 30%. Aqui é deficitária, estou ganhando 70%. É, vai reclamar, vai reclamar. Vai fazer o quê? Bom, e aqui eu tenho o gráfico mensal da Betol. Vamos começar com ele. E vamos lá, galera. Quando eu pego uma empresa, aliás, quando não, cada vez mais, ainda mais agora que eu vou começar a estudar e realmente tentar trazer para vocês algo não só opcional, mas profissional, de opinião, em vez de só opinião, mas também profissional. Quando eu analiso uma empresa deficitária, eu vou tentar ir cada vez menos para os gráficos mais rápidos e cada vez mais para os gráficos mais longos, porque a volatilidade tende a ser maior das empresas que não apresentam um fluxo de caixa positivo ou, de fato, são deficitárias. O que eu quero destacar aqui na Betol é justamente este fluxo aqui. Por quê? Se você manja um pouquinho de análise técnica, se não manja, veja na descrição dos vídeos. Eu tenho os tutoriais para isso e você vai aprender. Se não aprender, pode mandar mensagem. Mas aqui é um movimento autista. Quando a gente rompe esse fundo, quando esse fundo aqui é rompido, a gente começa a fazer o inverso, o movimento baixista. Legal. Esse cara é o grande responsável pela melhor venda da Betol de todos os tempos, na minha opinião, que foi justamente pegar quem perdeu o jogo, 36,98. Legal. Até aí tudo bem. Tudo bem mesmo. Eu tenho um alvo para ela, um pouquinho, trazendo para vocês não só fluxo, mas também o treinamento mestre de dividendos em 53,99. Se nós pegarmos toda a euforia e transportarmos, a gente está também próximo do preço atual, fez um topinho aqui. Legal. O que eu vou fazer? Eu vou pegar este fluxo aqui. Sei que deu venda aqui. Bateu aqui. Trouxe para cá. Chegamos próximo ali, do topo. Então, agora eu trago para cá. 61,78. Esse daqui também. Se o negócio for subir, vai subir mesmo? Trago para cá. 66,30. Tá. Esse aqui já foi, né? Legal. O que eu tenho de suporte forte? Só os 18. 18,25. É o suporte mais forte que eu tenho. Tá. E quem são as vendas? Olha, na minha opinião, essa aqui, se voltasse, viria para 2,86. Se ela voltar agora, 24,48. Não me parece muito correto ou muito assertivo. Esta venda aqui, me parece um pouco melhor, só que ela já perde valor, porque a ação era muito barata aqui. Foi uma subida meteórica. Então, eu não tenho outro fluxo, a não ser o fluxo primário de venda. Certo? Muito parecido com esse aqui. Bom. Bom. Se projetar a partir do momento atual, perde valor, mas é um fluxo. É um fluxo que voltou em diversas, em algumas vezes, não, não voltou. Peraí. Perdão. Não era esse fluxo que eu estava falando. Esse daqui. Não é esse aqui. Esse aqui. É um pouco maior. Muito bem. Ao vivo e a cores aqui. A Cielo mexendo com as minhas emoções aqui. O que eu projetei? Esse cara aqui. Certo? E aí, ele começou a cair. Então, se nós pegarmos o fluxo AB igual a CD, chegamos aqui no fundo histórico dela. Se pegarmos esse cara a partir daqui, chegamos a esse fundo aqui. Depois, ele não se repetiu mais. Se, por um momento, vier a repetir, é ele que eu estou caçando. Então, ele é um fluxo muito grande. Muito grande mesmo. Certo? Maior ou mesmo... Não, metade praticamente desse daqui. Mas é um fluxo grande. E são os fluxos que eu estou caçando. Por isso que fica difícil fazer um estudo para longo prazo sem ter risco pequeno. O risco está grande. Quando eu vou para o semanal, trazer para vocês um estudo do semanal, a gente também percebe que a ação, diferente das lojas americanas, mas ela não lateraliza. Malemar, duas vezes. Já vai para cima. Aqui não parou. Continua subindo. No semanal, para quem é mais ágil, então nós temos esse fluxo aqui. Certo? Esse cara aqui. que de certa maneira começa a já ficar também, perdeu seu valor, porque subiu muito de preço. Este é o rápido e que se repetiu duas vezes. Uma, duas. Aqui. Se repetiu de maneira bem grotesca, três vezes aqui. Uma aqui. Fez um topo. depois ficou numa migué e aí se repetiu aqui exatamente. Então, este cara, para o curto prazo, médio, curto prazo, é a minha opinião sobre suporte. Fim de fluxo, fim de demanda vendedora. E pensando nessa demanda, eu formo um ponto com ela e também um com o mestre de dividendos, que está aqui em 36,85. 36,85. Certo? Bom. Com 37,98. Lembrando que o 37,98 vai andando, conforme o preço vai ganhando o corpo. Bem verdade que a baixa de juros ajuda todo o varejo. Tá certo? Então, com certeza, o mercado responde positivo à taxa de ontem, anunciada de 5,5 Selic. Tá certo, galera? Então, uma ação difícil. Tem já um percalço aqui em 53, e 3,99. Eu quero esperar esse toque nos 53,99 pra aí sim fazer uma atualização pra ver quem que vai ser o cara que vai se repetir. Se vai ser esse, se vai ser o menorzinho aqui. Tá certo? Porque ela, desde esse momento aqui, que foi o último ponto de compra pra mim, com risco pequeno, ela não deu oportunidade. Essa daqui pode considerar uma oportunidade? Lógico que pode. só que olha o tamanho do alvo pro, sinceramente, o risco aqui tá muito grande. Tá discrepante. Tá assimétrico pra baixo, e não pra cima. Então, ela tá em momento aqui de rompimento, já de cara com o topo histórico. Então, não é o momento. Não é o momento pra mim. Certo? As duas ações estão fora de um radar pessoal, meu. Tcherton, um grande abraço pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí, gostou do conteúdo? Não deixe de comentar abaixo a sua dúvida, também as suas críticas e os elogios, por que não? Tô sempre de olho nos comentários. Se você quer se educar de maneira gratuita, eu deixei dois links aqui, Masterclass, também curso para iniciantes. Clique nos links que eu vou levar vocês pra uma outra página, só lhe peço nome e e-mail, certo? Pra vocês poderem aproveitar também o treinamento gratuito, sem precisar investir nenhum dinheiro.